Olá pessoal, hoje como a gente tinha dito aula passada, nós vamos fazer um exercício aplicando algumas coisas que a gente aprendeu. Esse exercício está no livro do Ribley, o nosso livro texto, e ele é, se eu não me engano, é o exercício 12.10. Bom, nesse exercício, ele pede para você achar a distância percorrida pelo carro A quando dois carros se encontram, que é o carro A e o carro B. Ele diz também no enunciado que o carro A parte do repouso e ele tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado até ele atingir a velocidade de 27 metros por segundo, que a partir desse momento ele perde a aceleração e fica com a aceleração igual a zero. E o carro B, ele tem uma velocidade inicial de 20 metros por segundo e essa velocidade é constante. E ele diz também que o carro A, a distância do carro A entre o carro B é de 2.000 metros. Bom, vamos começar. A gente tem que saber primeiro o tempo que o carro A vai gastar para chegar nos seus 27 metros por segundo. Então, se a gente lembrar daquela fórmula que a gente viu, deixa eu separar aqui, que V era igual a V zero mais aceleração constante. Lembrando que aqui a gente pode aplicar essa fórmula porque a aceleração vai ser constante, vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui, a velocidade no final desse espaço que a gente está querendo pegar, vai ser 27 metros por segundo. A velocidade inicial, como ele parte do repouso, é zero. E a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. E o tempo é o tempo que a gente quer descobrir que ele vai gastar para chegar nos 27 metros por segundo. Passando para lá, nós vamos ter que o tempo é igual a 27 sobre 2. Isso dá 13,5 segundos. Então, quando tiver passado 13,5 segundos, vai ser nesse momento que o carro A vai ter a velocidade de 27 metros por segundo e ele vai ter, a partir daí, ele vai começar a ter aceleração igual a zero. Então, agora que a gente já tem o tempo, vamos descobrir qual é a distância que ele percorreu nesses 3,5 segundos. Então, lembrando daquela outra fórmula que a gente viu na aula passada, S é igual a S0 mais V0T mais AT² sobre 2. Lembrando que essas fórmulas só valem para a aceleração constante, pessoal. Então, o S é o S final, que é o que a gente quer descobrir. Vou chamar aqui de S1. O S0, como ele parte aqui da origem, vai ser zero. O V0, como ele parte do repouso, também vai ser zero. A aceleração é 2. O tempo, a gente acabou de descobrir que é 13,5 segundos sobre 2. Aqui a gente corta 2 com 2. E aqui tem um ao quadrado, né, pessoal? Então, vai ficar 13,5 ao quadrado. Eu já fiz essa conta. Isso vai dar 182,25 metros. Então, o momento onde o carro A vai começar a ter a aceleração constante igual a zero e a velocidade constante de 27 metros por segundo vai ser quando ele tiver gasto 13,5 segundos e já tiver percorrido a distância de 182,25 metros. Agora, pessoal, o que vem a jogar? Se a gente chamar T' de T1 menos 13,5, sendo que o T1 é o tempo total que ele vai gastar, a gente consegue perceber que a partir do momento que ele tem 27 metros por segundo de velocidade, que é a velocidade constante dele, ele só vai depender desse T' aqui. Porque vai ser o tempo total menos o tempo que ele tinha gasto com a aceleração. Então, vai ser o T' que vai ser o tempo que ele vai estar com a aceleração igual a zero. Como desse movimento para frente ele vai ter a aceleração igual a zero, então a gente pode dizer que a distância que ele vai percorrer, a gente pode chamar aqui de S2, vai ser igual a velocidade vezes o tempo, só que na verdade é o T', porque ele está dependendo do T'. Por quê? Porque se ele vai ter uma velocidade de 27 metros por segundo, se a gente multiplicar pelo tempo que ele vai gastar, a gente vai ter o espaço que ele vai percorrer. Então, aqui vai ficar a velocidade de 27, e o T' é T1 menos 13,5. Esse é o nosso S2. Vamos deixar aqui guardado para a gente pegar. Bom, agora pessoal, vamos puxar aqui. Vamos fazer as contas para o carro B. O carro B, a gente sabe que ele vai ter velocidade constante de 20 metros por segundo. Não vai ter aceleração em momento nenhum. Então, a distância que o carro B vai percorrer, vamos chamar de S3, vai ser a velocidade dele, a velocidade de B, vezes o tempo que ele vai gastar. O tempo total, vamos botar, né? E, então, isso vai ser que S3 é igual a 20, vezes T1. Essa aqui é a equação da distância que o carro B percorre. Agora, vocês percebem que a gente fez o seguinte, aqui está a nossa linha de 2.000 metros. A gente dividiu em três distâncias. A distância S1, que é onde a aceleração do carro A varia, varia não, desculpa, onde o carro A tem a aceleração igual a 2. Aí, a partir do S1, que é onde a aceleração dele começa a ter zero, ele vai até um S2. Vai percorrer um S2, que é onde a velocidade dele vai ser constante. E a gente tem um S3, que é a equação da distância do nosso carro B, que vai ter velocidade sempre constante. Então, vocês conseguem perceber que se a gente fizer S1 mais S2 mais S3, a gente tem que obter o quê? Tem que obter 2.000 metros. Fazendo isso, a gente vai ter S1, a gente sabe, já achou aqui, que vai ser 182.25 metros. S2, a gente também tem aqui, que vai ser 27T1 menos 13.5.27, que vai dar 364.5. E o S3 é o 20T1 mais 20T1. Isso tudo tem que ser igual a 2.000 metros. Deixa eu puxar aqui, pessoal, para vocês verem. Então, aqui, S1, S2, S3, que é igual a 2.000 metros. Fazendo essa conta, a gente, aqui, 47T1 vai ficar 47T1 é igual, se a gente fizer isso daqui, vai ficar menos 182.25. Vai ficar menos 182.25, passa para lá, vai ficar mais. Então, vai ficar 2, 1, 8, 2, 25. Então, T1 vai ser 2.182.25 dividido por 47. Eu já fiz essa conta, vai dar 46.43 segundos. Esse é o tempo total gasto no nosso problema. Aí, pessoal. Bom, pessoal, aquele T1, se vocês não conseguiram perceber que ele é o tempo onde o carro A e o carro B se encontram, isso aqui vai ajudar vocês. A gente tem aquele... vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Tem os 2.000 metros, aqui, S1, aqui, S2 e aqui, S3. Como eu tinha dito, a gente vai ter que S1 mais S2 mais S3 vai ser igual a 2.000 metros. Aí, se a gente passar o S3 para lá, vai ficar S1 mais S2 é igual a 2.000 metros menos S3. Com isso daqui, acho que fica mais fácil de enxergar que a distância que o carro A vai percorrer, que a gente dividiu em duas partes, né? A parte com... o S1 é a parte com aceleração e o S2 é a parte sem aceleração. Então, a distância que o carro A vai percorrer vai ser igual a distância que o carro B vai percorrer. Quando estiver no... como isso aqui está em função do tempo 1, quando estiver no tempo 1. Por que é 2.000 menos S3? Porque o S3 não parte do zero igual... Porque o carro B não parte do zero igual o carro A. Ele parte do 2.000. Então, vai ser exatamente como todas as funções aqui estão em função do tempo. Vai ser exatamente no tempo que a gente descobrir que os dois carros vão estar no mesmo lugar. E, como eu acabei de falar, o carro A, a distância percorrida pelo carro A vai ser o S1 mais o S2, que a gente dividiu em duas partes, né? A parte com aceleração igual a 2 e a parte com aceleração igual a zero. Se a gente fizer isso, S1 a gente já sabe que é 1, 8, 2, 0.25. E o S2 a gente tem por aquela fórmula, essa daqui, pessoal, que é 27T1 menos 13.5. Então, vamos botar aqui. 27T1 menos 13.5. Só que a gente já tem T1 agora, né? T1 a gente achou na equação anterior e descobriu que é igual a 46.43 segundos. Então, substituindo aqui, já vai ficar 1, 8, 2, 0.25 mais 27.46.43 segundos menos 13.5. Eu já fiz essa conta e isso vai dar 1.071.36 metros, pessoal. Então, isso é o quê? Isso é a distância percorrida pelo carro A, né? A gente estava procurando aqui. Então, como o tempo 1 é o tempo onde o carro B e o carro A vão estar juntos, e a gente aplicou ele aqui, a distância que o carro A vai estar quando os dois carros estiverem juntos vai ser de 1.071.36 metros, pessoal. Bom, então é isso. Esse é o exercício de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam, se vocês gostaram, lógico. E podem mandar nos comentários aí sugestões, críticas. Se vocês tiverem algum exercício que seja com dificuldade também, podem mandar. E é isso aí, pessoal. Valeu! E é isso aí, pessoal. E aí, pessoal. Obrigado.